Queres ver se a luz está ligada e o buzzar? Olha! Flash! Flash! Morri! 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 Morri para a nade! É quase certeza! Os cabos me mandam as vezes! É um jogador! É um jogador! Ah! Do lado da gas station! Os cabos me mandam as vezes! Os cabos me mandam as vezes! Os cabos me mandam as vezes!